Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí para a segunda parte da nossa aula de energia potencial. Na primeira parte a gente falou sobre energia potencial gravitacional. Nesta aula vamos falar sobre energia potencial elástica, que eu vou chamar de EPE, energia potencial elástica. Ou muitos livros já chamam energia potencial de U, então eles chamam só de UE, que UE é energia potencial elástica. No meu caso eu vou escrever EPE, mas se aparecer aqui UE é a mesma coisa, energia potencial elástica. Assim como energia potencial gravitacional, ela também é uma energia potencial, ou seja, ela está armazenada ali num corpo, num sistema, que pode ter o potencial de se transformar em uma outra energia, tipo uma outra energia potencial, ou numa outra energia como, por exemplo, a energia cinética. Onde que nasce essa energia potencial elástica? Ela está origina na deformação de corpos que tendem a voltar a seu formato original depois de formatos. Por exemplo, a mola. A mola, se eu comprimir ela ou se eu esticar ela, quando eu solto, ela volta para o estado original nela. E a fórmula para calcular a energia potencial elástica é essa daqui. É o K, que é a constante elástica da mola, vezes o x², o x é a deformação da mola, dividido por 2. Então perceba, a mola aqui tem um corpo na mola, só que o corpo não está nem pressionando, nem esticando a mola. A mola está ali paradinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse corpo M e puxar ele. Eu puxei para cá. O que aconteceu? Teve uma deformação x aqui, teve uma deformação x aqui na mola. Aí o que acontece? Tem uma, eu estou puxando para cá, lembra que tem uma força elástica. A força elástica, se você não lembra, é o Q menos Kx. A força elástica, por que menos Kx? Porque na verdade ela é oposta ao sentido da deformação. A força elástica, você pega o K, que é a condição de elástica, multiplica pela deformação, você tem qualquer força elástica. Tem a força elástica, eu vou puxando para cá. Só que tem uma energia potencial ali, por que? Eu estou segurando aqui essa pecinha aqui, esse bloquinho. Se eu soltar esse bloco, esse bloco vai entrar em movimento, ou seja, ele vai adquirir energia cinética. Se ele está paradinho, velocidade zero, sem energia cinética. Se eu soltar, ele vai entrar em movimento, ele vai ter energia cinética. Da onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética vem da energia potencial elástica. E quem transforma essa energia potencial elástica em energia cinética? É justamente a força elástica. É essa força elástica que vai transformando essa energia potencial elástica em energia cinética para fazer ele entrar em movimento, ok? E a energia potencial elástica é dada por essa fórmula. K, que é a constante elástica, vezes x², x é a deformação da mola. Tanto faz se você esticar ou comprimir ela ao quadrado, x² sobre 2. Só que, professor, você falou que nem sempre é só a mola, que são corpos que tendem a voltar ao seu estado natural. Qual é o outro exemplo? Dá um exemplo que não é mola. Por exemplo, eu tenho um arco e flecha. E eu vou soltar a minha flecha ali. Eu puxo o arco e solto a flecha. Quando eu puxo o arco, esquece a flecha. Quando eu puxo o arco e solto, ela não tende a voltar para o estado natural dela? Para a posição inicial dela? Tende. Então, quer dizer, quando eu puxo o arco, tem uma força elástica puxando a corda de volta para ela voltar para o estado que ela estava. Então, se eu puxo, tem uma força elástica. Se tem uma força elástica, tem ali uma energia potencial elástica. E quando eu solto, o que vai acontecer? Agora eu coloquei a flecha. Quando eu solto, o que vai acontecer? Essa energia potencial elástica vai passar energia cinética, vai virar energia cinética, que vai fazer a flecha entrar em movimento. Então, tem uma energia potencial elástica. A força elástica vai fazer essa energia potencial elástica virar energia cinética. E essa energia cinética que vai fazer a flecha sair, movimentar, sair com uma certa velocidade. Ok? Se ela tem velocidade, ela tem energia cinética. Da onde que vem essa energia cinética da flecha? É justamente da energia potencial elástica quando você puxou ali o arco. Ok? É um exemplo que pode cair em um exercício para você de energia potencial elástica. Vamos fazer um exercício aqui, antes de finalizar a aula, que é o exercício 2, porque o exercício 1 a gente fez de energia potencial gravitacional na parte 1. Vamos lá. Uma mola de constante elástica igual a 100 newtons por metro é esticada em 10 centímetros. Cuidado que aqui está em centímetro, tem que estar em metro, tá? Calcula a energia potencial elástica armazenada por essa mola. A energia potencial elástica, que é o K, que é a constante elástica da mola, que é 100, tá certo? Newton por metro, nada a mudar. Vezes o deslocamento ao quadrado sobre 2, né? Nesse caso, ele deu o deslocamento é constante para achar energia potencial, mas podia apresentar energia potencial e pedir o da energia potencial e o K pedir o X, né? Ou, às vezes, o exercício pode também usar a força elástica, né? A força elástica não é Kx, né? Pensando só no módulo, tá? Não é Kx? Ele pode dar, por exemplo, a força elástica, pode dar o X, você tem que achar o K, e aí depois coloca aqui o K e o X que já foi dado para achar a energia potencial elástica, tá? Então, aí a gama de exercícios vai aumentando conforme você vai juntando essas duas formulazinhas, né? No caso X, ele falou aqui que é 10 centímetros, né? 10 centímetros. Eu quero em metros. Ou seja, eu vou ter 10 centímetros, mesma coisa que 0,1 metros, né? É só você pensar que o centímetro, né? É igual o 10 elevado a menos 2, né? Que é dividido por 100, né? 10 dividido por 100 dá 0,1 metros. Então, ele já deu direto, né? Ele já deu o K e ele já deu o X. Só jogar aqui e achar energia potencial elástica, né? Se ele desse o X em vez de dar o K, que é constante elástica, ele desse a força que está sendo feita, daria para a gente usar essa fórmula para achar o K. Mas, de todo jeito, a gente conseguiria resolver aqui, né? Só ia ter que usar uma fórmula a mais. O K, no caso, é 100. O X é 0,1 ao quadrado sobre 2. Eu vou achar a minha energia potencial elástica. Lembrando que, como está tudo no SI, a energia vai estar no SI. E o SI de energia é joules. Então, vamos lá, 100 vezes 0,1 ao quadrado dividido por 2, 0,5. Então, vai dar 0,5 joules. Tudo bem? Então, esse exercício aí resolvido. Espero que tenham gostado dessa aula. Abraços e bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto